Ionizador e peixinhos na piscina. Será que dá certo? Vamos fazer um teste aqui na piscina e vamos ver se o peixinho sobrevive ao ionizador. Tão temido ionizador. Está afundando, está afundando. Não, dentro da piscina. Está afundando. Piscina! Ai, que medo de peixe, gente. Olha lá, duas piavinhas, três piavinhas fugiram da gente. Porque a minha câmera girl se assustou com o peixe. Meu chapéu. E agora? Por que soltou? Peguei teu bicho. Olha, mais uma piaba fugiu. Como é que a gente vai pegar elas? Não vai pegar mais, câmera. Para. Tem que pegar. Não, tipo, eu vou filmar aqui. Desculpa. Não, eu não vou pedir desculpa. Tá, olha esse peixinho. Eles vão pular. Deixa tocar. Olha o que sobrou. O resto já fugiu para a piscina. Coitados, eu vou ter que soltar eles. Estão muito elétricos. Olha aí, tem umas piavinhas passando aí. Que louca. Eu vou soltar as... Ai, ai, ai. Tá muito legal. Tomara que sobreviva. Tomara que sobreviva. Vou estar soltando elas agora. Uhuuu. Liberdade, liberdade. Ah, um jundiazinho já tinha fugido também. Olha ali, que lindo. A carpa colorida de bebê. Ah, um jundiazinho lá no fundo. Bem no fundo. Olha que lindo. Vamos ver. Essa água não tem cloro. É uma água que já está nessa piscina aqui há... Poxa, mais de um ano e meio já. Quase dois anos essa água aqui está dentro e só reabastece com a chuva. Eu estou usando essa água para construção. Estou fazendo um muro aqui do lado. E hoje eu suguei o fundo que tinha decantado a sujeira no fundo. Está um pouquinho turvo ainda porque levantou a hora que eu mexi no fundo, né? Mas lá estão os peixinhos. Voltei hoje e queria voltar com uma notícia melhor. Porque vocês já imaginam porque, né? Os peixes não sobreviveram. Resumir a história. Colocamos os peixinhos ali. A carpa colorida durou em torno de duas horas. Ela já começou a nadar torto. Já estava... Não estava mais bem. E moreu. Em duas horas moreu. Logo em seguida começaram a morrer as piavinhas. Tinham cinco piavinhas. Dois jundiazinhos e uma carpa colorida, né? Então... Todos moreram. Quando deu seis horas dentro da piscina, todos os peixes já estavam mortos praticamente. Seis horas que nós colocamos os peixinhos na água. Estávamos muito... Estávamos muito felizes por ter colocado os peixinhos na água. E a água estava cristalina. Eu tinha decantado... Decantado... É... A piscina decantou a sujeira. Decantou. Foi para o fundo. Eu drenei. Suguei fora com um aspirador. Com uma mangueira e um aspirador. Efeito sifão. Aspirei fora. Eu achava que aquela sujeira e tal no fundo era prejudicial para os peixes, né? Então eu aspirei aquela parte fora. Eu achava que ali também tinha muito óxido de cobre, né? Aquela... Tipo uma ferrugem do cobre quando ele faz aquela eletrólise, né? Do ionizador. Então eu achei que tirando isso a água ficaria sem nada. Só que foi um engano meu. Ainda tinha partículas suspensas na água. Muitas partículas por sinal. Porque a piscina antes de eu colocar os peixes já estava praticamente 15 dias sem o ionizador estar ligado. Fazia duas semanas que eu já não ligava mais o ionizador. E mesmo assim a água continuava cada vez mais cristalina. Agora a gente está numa época de inverno que a gente não utiliza a piscina. Eu só uso a água da piscina para obras e coisas assim. E os pássaros dão rasantes na água da piscina. Pássaro, morcego, dão rasantes na piscina bebem água, tomam banho. Então por isso sempre cai muita sujeirinha. Pena de passarinho. Cai também folhinhas de árvore. Então eu acabo nem limpando. Daí esse dia eu limpei. Deixei bem limpinho. Em dois dias eu limpei. A sujeirinha subiu. Fui lá e limpei de novo. Aí passei na frente da loja que vende peixes. Peguei uns peixinhos. Coloquei lá dentro. Eu pensei assim. Vou fazer um teste. Eu queria primeiro de tudo fazer um teste nessa água. O único teste que eu fiz na água foi o de pH. Porque de cloro não bastava fazer de pH. Eu tinha um kit ainda em casa que fazia o teste de cloro e pH. Só fiz de pH porque cloro não tem. É zero. Não tem cloro. Já é quase dois anos que eu não coloco cloro nessa piscina. Praticamente um ano e meio. Deve fazer com que eu não coloco. É um ano e meio a dois anos. Não lembro bem a data. Que eu não coloco mais cloro na piscina. É só o ionizador. Então eu achava que não estou mais colocando. O cloro também em uma semana ele some. Não é esse o problema. Porque a própria água da rede que a gente consome. A água potável já vem com cloro. Então eu achei que não haveria problema. Só que ficou resíduos do cobre. Aí o pessoal vai pensar. Tá, mas isso é prejudicial à saúde. Bom, aqui vamos separar as coisas. A ideia ali do ionizador. O pessoal me pediu se podia colocar no lago de peixes. Não pode. Pelo que eu vi, não pode. No lago de peixes vai matar os peixes mesmo. Aquário vai matar o peixe. Num lago bem grande talvez isso não aconteça. Mas eu acredito que não vai ser tão eficaz para combater as algas. Aquela parte verde. Então não vai adiantar de nada. Tá, saindo disso. Lagos sem ionizador. Isso está fechado. Agora na piscina. Tá, mas então é prejudicial à saúde humana? Horas. Se eu colocar peixes dentro de uma piscina com cloro. Eu acho que não dura duas horas. Dura menos, tá? Porque o cloro, eu sei que a gente às vezes vai num parque temático aqui. Um parque aquático, não temático. Um parque aquático aqui na cidade vizinha. E agora eles estão colocando sal na água. Eles botam um pouco de cloro e um pouco de sal. Nossa, com o sal na água, a água fica meio mais salobra. É bastante sal mesmo. São sacos e sacos. Mas ainda assim eles tem que colocar cloro, porque é uma piscina pública aí. Então não tem uma exigência de lei. Me parece que tem que ter cloro na água. E nossa, muito melhor para nadar na piscina mais salobra, mais tratada com sal. Você consegue mergulhar de olhos abertos. E se você fizer o mesmo numa piscina pública, né? Essas de parques aquáticos. Não é pública porque você tem que pagar para entrar, né? Então é privada, você tem que pagar para entrar. Então não é assim. Mas no verão enche bastante de gente. Se você fizer o mesmo numa piscina que é tratada só com cloro, você dá um mergulho. Dá uns dez mergulhos. Quando você sai fora, você vai ver tudo esfumaciado. O cloro chega a queimar. Chega a queimar. Ou acho que queima um pouco. Agora me fugiu o nome. Mas o teu olho fica meio ofuscado. Você olha assim por um tempo. Você fica olhando assim. Ué, tem nuvem? O que que tem? É o seu olho que acabou. O cloro acabou crescendo. Você mergulha de olho aberto. É óbvio, né? Tá. Mas quando tem sal. Não. Eu fui lá outro dia. Brinquei. Água tratada com sal. Nossa, que gostoso. O cabelo não fica tão ruim. O cabelo da mulherada, né? Que sempre fica seco. Não fica tão ruim. E dá para mergulhar de boa. Quando não tem muita gente. Senão depois a água também fica turva pelo excesso de pessoas. Mas voltando ao ionizador. Eu vou continuar usando o ionizador na piscina sim. Porque é uma maneira barata. E com o cloro. Eu estava gastando muito com o cloro. Então não acho viável. A gente usa aqui a piscina 3 meses por ano. Assim para se divertir. Mas tem que dar aquele calor mesmo. Senão a gente acaba nem indo em piscina. Profere talvez um parque aquático. Alguma coisa assim. Quando é possível, né? Eu poderia ter feito um teste do cloro d'água. Eu pesquisei fazer esse teste do cloro d'água. Achei testes. O mais barato que eu achei foi tipo 80 reais. 60 reais na China. Achei testes por 60. 60 e pouco. Com frete e tudo. Vinha 50 testes. Isso igual. Que barato ele faz. 14 e 1. Só que eu li os comentários daqueles testes. E não me agradou. Comentários de vários países. Pessoas que lidam com o aquário. O melhor pessoal para entender sobre água. Qualidade de água. Se é potável ou não é. É o pessoal que lida com aquário. Porque peixes são bem sensíveis. Eu sei um tempo. Há muitos anos atrás eu tinha aquário. Então eu sei que é uma tarefa bem delicada lidar com os peixes. Você tem que manter tudo bem certinho. Senão o peixinho acaba morrendo. Não dá certo. Então... E os comentários que o pessoal fez a respeito desses testes de cobre. Não eram bons. Não eram confiáveis. A pessoa disse. Eu peguei o teste de cobre. Botei na água da torneira. Tá. Beleza. Cheguei a um número aqui. A escala nos testes. Peguei a água de outra fonte. Deu o mesmo resultado. Peguei a água da piscina. Deu o mesmo resultado. Então a pessoa chegou a fazer três testes com água de diversas... Como é que eu vou dizer? Diversas fontes diferentes. E acabo dando o mesmo resultado. Então para que eu vou pagar 60 reais por um teste que talvez um ou outro desses 14 testes ou 10 testes que esse kit faça sejam eficazes. Mas se o de cobre não for, o que me adianta? Então a proposta ali é fazer um ionizador barato. Com 15, 20 reais você faz um ionizador barato. De nada adianta eu dizer para você. Não. Faça esse ionizador barato aqui de 20 reais. E eu estava dizendo para você. Agora compra esse kit de 100 reais para fazer o teste na piscina. Olha. Vai tudo abaixo. Então continua tratando com cloro que é melhor. Você não perde os cabelos da cabeça. Não vai se estressar tanto. Então é isso aí. Eu vou continuar com o ionizador na piscina. Eu pretendo futuramente fazer um novo vídeo. Com mais detalhes talvez. Vamos ver como é que vai. O pessoal gostou muito. Está com bastante visualização. Esse vídeo do ionizador. Eu acho que eu expliquei muito bem nesse vídeo. Eu deixei. Eu sou bem detalhista nesses. Eu prefiro. Eu gosto de ser assim. Bem detalhista nesses detalhes da construção. E eu acho que eu fiz de uma maneira fácil. As ferramentas quase todo mundo tem em casa. Uma alicate e pecinhas de sucata. Às vezes até de ferro velho você consegue. Então saiu bem barato aquele ionizador. Para quem não assistiu o vídeo do ionizador da piscina. Eu vou deixar no encargo e vou deixar na descrição também. Pessoal. É uma pena. Os peixinhos morreram. A gente estava tão feliz. A minha filha estávamos tão felizes. Com o resultado ali. De resolver os peixinhos. A gente queria mesmo que os peixes. Né. Mas infelizmente. Piscina não é lugar para peixe. Dá certo. Se você não botar. Não ligar ionizador. Nunca teve ligado ionizador. E só usava cloro. E aí você para com o cloro. Pô. Deixa aí um mês sem cloro. Aí pode botar o peixe. Eu sei de gente que tem peixe. Até tem o pessoal aqui. Meus inscritos. Que falam. Eu tenho um peixão grande na minha piscina lá. Só que. Era piscina provavelmente só com cloro. Parou de botar o cloro. E o cloro. Evapora. Né. Ele evapora. Não tem problema nenhum. Então resumindo. Piscina. Ah. Eu tenho que deixar um detalhe. O pessoal pediu muito. Tá. Mas quanto tempo eu deixo o ionizador ligado. Ó. O meu tá desligado. 15 dias desligado. E tá funcionando. Eu vou deixar o inverno todo desligado. E tá funcionando. Tá. Porque tem as partículas de cobre lá dentro ainda. Então. Tá fazendo o efeito. O efeito algecida. Né. Ele não deixa as alvas se procriarem. Nem larvas de mosquito. Muito menos peixe. Mas. Tem uma observação. Eu vi que pequenos insetos. Eu vi umas baratinhas d'água. Umas pequenas baratinhas d'água. Que elas nadavam lá no fundo tranquilamente. Então. Alguns insetos têm mais resistência. Outros talvez tenham. Mas larvas de mosquito eu não vi nenhuma. Sinceramente. Eu procurei. Essa era a minha preocupação. Eu não posso ter uma piscina ali. Gerando mosquito. Isso. E a ideia do ionizador é essa. É saúde pública pessoal. Pessoal. Alguns vão me criticar. Nossa. Então. Você fez uma coisa. Pessoal. Vocês tem que saber que tem um monte de gente com piscina. No fundo de casa. E a piscina tá lá verde. É melhor a piscina com ionizador. Com água cristalina. Do que uma piscina verde. E causando talvez uma. Uma proliferação de mosquitos. E transmitindo doenças. Então. É melhor dessa forma. Enquanto eu tomar banho na água. Eu acredito que dá para tomar. Tá. Não sou nenhum especialista. É. Existem muitos ionizadores. Só para comprar. E você faz o teste do. Então. Mas aí nesse caso. Não recomendo fazer o teste. Que é muito caro. Tá. Se você tiver dinheiro sobrando. Faz né. Parabéns. Se der certo. Só que os testes mais baratos que eu vi. São 80 reais. A 100 reais. Que tem aqui no Brasil. E 60 reais. Se você comprar lá da China. Pessoal. Aquele abraço. Eu espero que. Não tenha me estendido demais. Mas eu precisava. Deixar essas. É. Essas respostas. Para quem. Pede muito. Para colocar o ionizador na piscina. Na. No lago de peixes né. Na piscina. Beleza. Tranquilo. Vou continuar usando. Tá bom pessoal. Aquele abraço. Não se esqueça. De se inscrever no canal. E ativar o sininho. Tá bom pessoal. É muito importante. Beleza. Tchau.